Eu prometo pessoal, este vai ser o último TT News até daqui a algumas semanas. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership durante escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Pois é, finalmente as notícias começaram a acalmar, elas não pararam, mas acalmaram. E como vocês já podem ter visto, nas últimas semanas tivemos alguns TT News, um TT News só sobre a série The Rings of Power, um TT News sobre o filme The War of the Rohirrim e um TT News sobre os novos filmes da Warner, mais especificamente sobre o filme The Hunt for Gollum, A Caçada de Gollum. Portanto, aqui neste TT News de Junho eu não vou falar em nenhuma dessas novidades que já falei nesses vídeos. Vejam esses vídeos primeiro e este aqui vai ser um complemento, entretanto já saíram mais novidades, então eu vou acrescentar aqui. Mas sem mais demoras, espero que este vídeo não fique muito longo, vamos lá então começar. E em primeiro lugar tenho dois convites que vos quero fazer. Vamos ter dois grandes eventos no Brasil, um em São Paulo e um em João Pessoa. Na USP, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Letras e Filosofia, entre os dias 25 e 27 de julho, iremos ter o Encontro Internacional de Estudos Mitopoéticos para celebrar os 70 anos do Senhor dos Anéis. Ao longo destes três dias no evento, iremos ter minicursos, palestras, mesas redondas. O evento é gratuito, os minicursos são a única coisa que é paga. No primeiro dia do evento, no dia 25, logo às 8h30 da manhã, eu irei dar uma palestra online sobre a narrativa em abismo na obra de Tolkien. O nosso queridíssimo mestre Ronald Kirmes, no dia 27, às 9h da manhã, irá dar também uma palestra sobre o Conselho de Elrond e os temas Destino e Arbítrio. Nesse mesmo dia, às 16h30, o César, juntamente com o Filipe Barbosa e com a mediação de Éric Carvalho, irão falar sobre os Anéis de Poder e o Fandom. Eu vou deixar aqui em baixo o site do evento, o seu Instagram, onde vocês podem consultar todas as informações e ver também o programa completo. Nesse mesmo fim de semana, iremos ter um evento em João Pessoa, no estado de Paraíba. Será o Imagine Land, uma convenção de cultura pop, e no dia 28 de julho, o César também estará presente nesse evento. Ele vai ao evento a convite do nosso amiguíssimo Érico Borgo, que vai falar também sobre o Senhor dos Anéis, também para celebrar os 70 anos desta obra. A apresentação tem o nome de O Senhor dos Anéis, uma festa muito esperada, e também presente nesse painel, teremos a Laís Almeida, a diretora do documentário que o Érico Borgo está a fazer agora sobre Tolkien. Relembrando que o Érico e a Laís tiveram 20 dias no Reino Unido a fazerem várias gravações para este roteiro, e no evento será mostrado um trecho do documentário. O Érico também estará no evento para autografar o seu livro Nerd. Por isso, pessoal aí do Brasil, tem um fim de semana recheado, quem viver perto de São Paulo, quem for de São Paulo, ou viva perto de João Pessoa ou em João Pessoa, já sabem, marquem na agenda. Durante este mês de junho, o César foi ao canal do Felipe Barbosa, onde participou numa live sobre A Casa do Dragão, fazer um aquecimento para a segunda temporada, e participou também num vídeo sobre o filme Neverending Story, ou A História Sem Fim. Para além da carrada de TT News que tivemos ao longo do mês de junho, trouxemos também, finalmente, a crítica do episódio 2 e do episódio 3 de Aneis de Poder. O nosso Eduardo gravou um vídeo sobre a malícia de Língua de Cobra. A Márcia trouxe-nos uma história não contada que se passa em Valinor, sobre Glorfindel, o amigo de Olorim. A Gabi, no TT Lewis, gravou a resenha sobre o livro Reflexões sobre Salmos. E no TT Languages, o Augusto falou mais uma vez sobre o Elfic nos filmes, desta vez nas cenas que temos em Rohan e em Fangorn, nas Duas Torres. Continuamos a leitura das Duas Torres no Dragão Verde. Terminamos o livro 3, contámos com a participação da Cristina Casagrande, a tolcanista, para nos acompanhar na análise do capítulo 10. E para encerrar o terceiro livro, no capítulo 11, contámos com a presença da Luciana Lachance. Para iniciar o quarto livro do Senhor dos Anéis, no capítulo 1, contámos com a participação da Márcia Velck. No segundo capítulo, contámos com a participação da Valkyria, da Carruagem da Lua. E no terceiro capítulo, tivemos connosco a nossa Mihei. Para além disto, tivemos também a nossa live mensal de membros, como sempre. Nós temos o nosso programa mensal de membros, onde vocês nos podem ajudar de forma monetária e ganharem também conteúdo extra com isso. Um desses conteúdos são as nossas lives mensais, onde nós, com os nossos membros, falamos sobre vários assuntos, tiramos dúvidas sobre o legendário, damos também alguns spoilers, dá para falar sobre tudo e mais alguma coisa. E para além disso, vocês também podem sempre aparecer no ecrã, na tela, connosco. Lembrando que nós temos três níveis de membros, escudo de ferro, escudo de galvão e escudo de ouro. E como sempre, quero agradecer aqui aos nossos membros pelo apoio que é incondicionável e que faz muita diferença. Obrigada a todos os membros que estão aqui connosco desde o início da nossa membership e a todos aqueles que se vão juntando a nós mensalmente. Agora vamos aos livros e iremos ter finalmente, aí no Brasil, o Box 3 da História da Terra-Média, que irá conter quatro livros que correspondem à História do Senhor dos Anéis. O Box está com previsão de lançamento para o dia 25 de julho e irá conter os livros E foi também anunciado pela HarperCollins Brasil o volume único das Crónicas de Narnia, que tem data prevista de lançamento para o dia 15 de julho. Tirando aquele monte de novidades que tivemos então sobre The War of the Rohirrim, tivemos mais uma imagem revelada de Hera, que será a filha de Elm, mão de martelo, Elm Hammerhand e que será também a protagonista do filme. Esta imagem foi revelada durante a Anime Expo, que decorreu em Los Angeles. Em relação à Anéis de Poder, continuam a sair várias matérias em algumas revistas, onde eles partilham também algumas imagens exclusivas. Sabemos que Isildur, que está agora com Arondir e os povos da Terra do Sul, que se dirigem para Pelargir, sabemos que ele irá encontrar uma mulher isstrito e que eles irão ficar muito próximos. Porém, Arondir acha que ela tem algo a esconder. Iremos conhecer uma nova face de Galadriel, que tem agora o seu Anel Nanyah e supostamente que ela é Brimbor, será o protagonista desta segunda temporada e a sua relação com Anatar será o centro do plot. No meio destas novidades, a Empire irá lançar a sua edição de Agosto com capas de Anéis de Poder. Iremos ter três capas diferentes, sendo que duas delas são lenticulares. Iremos ter a capa de Galadriel, onde podemos vê-la tanto como princesa élfica, como guerreira, como arqueira. E temos também aqui a capa de Sauron, que podemos vê-lo enquanto Sauron ou Albran e também enquanto Anatar. A terceira capa é uma capa exclusiva para assinantes e nela vemos os Barrowides, que serão as coisas tumulares, que vão então entrar na série. Nesta edição da Empire de Agosto, iremos ter muita informação sobre a série e várias fotografias que já foram reveladas. Vemos aqui Nori e o Estranho, Elrond em batalha. Vemos também aqui um trolo das Colinas, Adar, Durin e Dissa, as coisas tumulares, Galadriel. E nesta imagem vemos ali a Arendil e a Silmaril, no mapa lá atrás, no mapa da Terra-média. Vemos também Elendil e Miriel, junto do túmulo do pai de Miriel, Tar-Falantir, o rei de Númeror. Então, assim, a maior novidade que vemos da Neste Poder são matérias e revistas. O marketing da série continua ao mesmo. No dia 12 de junho foi inaugurado um memorial a Tolkien no Pembroke College, em Oxford. Este memorial foi feito pelo seu sobrinho-neto, Tim Tolkien, que é escultor. É um memorial em bronze, onde vemos Tolkien e por trás todo o percurso do Hobbit. A inauguração deste memorial contou com uma palestra por Nell Gaiman, lembrando que Tolkien foi professor nesta faculdade entre 1925 e 1945, enquanto Rawlinson and Bosworth professor de anglo-saxão ou de inglês antigo. Esta é mais uma homenagem a Tolkien, que podemos agora encontrar em Oxford, lembrando que temos também um gosto feito pela primeira esposa de Christopher Tolkien, Faith Tolkien, que podemos encontrar no Exeter College. De vez em quando, nós gostamos de partilhar algumas notícias científicas, porque Tolkien está em todos os campos do saber. Foi descoberto um novo peixe e o seu nome está relacionado com Tolkien. Foi encontrada uma espécie do peixe Pacu, que foi descoberto na Amazónia. O nome que lhe foi dado foi Miloplus sauron. E tem este nome, pois é um peixe prateado, com algumas manchas laranjas e que tem uma risca preta na vertical, que lembra a pupila do olho de sauron. Assim de um olho meio felino, daí o nome. Agora vou-vos deixar aqui também um artigo bastante interessante do jornal britânico The Guardian, com uma entrevista dada pelo ator Kieran Shah. Kieran Shah é um ator britânico e ele é conhecido por ter atuado em mais filmes de grande sucesso do que qualquer outra pessoa no mundo, muitas vezes atuando como duplo, como dublê, ou então escondido sobre próteses. E o que é que o ator tem a ver com o universo de Tolkien? Ele foi o duplo de Frodo, que foi interpretado por Elijah Wood, e também chegou a atuar como duplo, como dublê, dos outros Hobbits nos diferentes filmes das trilogias. Kieran Shah descreveu o seu trabalho nos filmes do Senhor dos Anéis de Peter Jackson como o melhor trabalho da sua vida, chegando a fazer amizade com alguns dos atores. Ele tem um pouco menos do Cometria 26, um Hobbit, e ele participou em inúmeros filmes icónicos. Ele atuou em vários filmes do Star Wars, fez algumas acrobacias de Christopher Reeve nos filmes do Super-Homem, foi também duplo de todas as crianças que temos no filme do Titanic, que participou ainda em Indiana Jones, nas Crónicas de Narnia, onde ele interpreta o anão ajudante da Rainha Jadis, de Inar Brick. O ator concedeu agora esta entrevista, pois ele foi nomeado Member of the Order of the British Empire pelos serviços que tem prestado à indústria do cinema. Antes de terminarmos, quero desejar aqui as melhoras para o Ian McKellen, pois ele durante o mês de junho caiu durante uma peça de teatro. No dia 17, durante a peça Player Kings, uma reinterpretação da peça Henry IV de Shakespeare, que tem vindo a interpretar desde abril, no Noel Coward Theater em Londres. O ator foi logo hospitalizado, sem correr perigo de vida. Partiu o pulso e ficou com algumas mazelas. Ele caiu em cima de uma espectadora que também sofreu pequenas delões e que também foi encaminhada para o hospital. Pelo que tem sido adiantado e até o próprio Ian McKellen já vai falar sobre isso em público, ele está a recuperar bem. Porém, o ator não irá voltar à peça e será substituído. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um TT News com as novidades que sobraram dos TT News anteriores. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Vamos deixar aqui em baixo o link da Amazon para o box da Terra-Média, para o box 3 e também para o volume único de Narnia para vocês poderem adquirir através dos nossos links do TT. Não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E aí eu já vou fazer um vídeo